A situação de Zebito é bem provável que comece a se complicar a partir de agora. Após ele ter, entre aspas, ofendido a MC Roger, MC Roger teria feito uma queixa. E depois que ele fez essa queixa, MC Roger foi chamado à Procuradoria da República para ele ir dizer por que ele se ofendeu. Ele disse isso e a Procuradoria arquivou. Depois, chamou Zebito com vista que ele dissesse tudo o que a Procuradoria quisesse que ele dissesse. Ele foi para lá na última semana. E no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião porque esta cena aqui pode ser que desencadeie muita coisa não boa do Zebito e ela acabar se prejudicando. Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações porque hoje o assunto é muito importante. Você busca uma transformação profissional? No Instituto Médio de Negócios e Tecnologias estamos moldando profissionais de excelência para conquistar o mercado. Cursos em gestão, contabilidade, gestão financeira e patrimonial, recursos humanos, logística, secretariado, educação de infância e informática. No coração de encobre, entre o posto de saúde e as bombas de combustível Engen, estamos preparando líderes e inovadores. Forme-se conosco e esteja pronto para produzir grandes feitos do mercado laboral. Instituto Médio de Negócios e Tecnologias. Forjando o caminho para a excelência. Transforme o seu futuro. Não perca mais tempo. Inscreva-se já. Vagas Limitadas. Link para o 848306919 ou 878906919 ou visite-nos no COBE para mais informações. Instituto Médio de Negócios e Tecnologias. Onde a excelência é a única opção. Boladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. As opiniões de Zé Bito são opiniões boas. Muito bem organizadas em termos de foco. Mas o método que ele usa para poder passar essas opiniões é um método questionável. Nos pretéritos momentos ele teria dado a sua opinião com relação ao consumo de dinheiro do MC Roger. Isso teria de certa forma ofendido o próprio MC Roger que teria ido à procuradoria meter algum tipo de queixa. Tal queixa que visa fazer com que Zé Bito explique ao MC Roger as razões provavelmente que lhe teriam feito fazer aquilo e que no final de tudo o caso do MC Roger vença a causa ele seja indemnizado pelo Zé Bito. E se isso chegar a acontecer a coisa pode ficar muito complicada. E eu quero vos dizer o seguinte. Todos aqueles que aparecem do jeito como o Zé Bito aparece é porque tem algum tipo de assunto por esconder. Existe alguma coisa que eles tentam fazer com que os outros não vejam. A razão pela qual precisam falar tanto daquela forma com vista a que aqueles que acompanham aquelas pessoas fiquem perdidos. Honestamente falando, eu não acho que Zé Bito tenha cometido algum tipo de crime. A não ser que no meio disto ele tenha feito outras coisas. Mas julgar a má gestão do MC Roger no que concerne as finanças, isso não consubstancia algum tipo legal de crime. Mas se chegou a este nível, eu entendo que existam outras coisas. E Zé Bito vai piorando a sua situação porque ele não para. Ele vai fazendo afirmações, vai falando de qualquer maneira e recentemente, sei que você não viu, ele gravou um vídeo espancando uma criança e postou na rede social. E isso pode fazer com que Zé Bito seja perseguido, procurado para ser responsabilizado. Não só por estas palavrinhas, assim como também da sua tentativa de agredir alguém em direto na televisão e da sua execução de violência em rede internacional. Porque o Instagram é rede internacional. Então, aquilo que ele julga ser sucesso, pode ser que lhe acabe mal. Eu não quero que isso aconteça com ele. Se eu faço isto, se eu digo isto, é muito mais para lhe fazer compreender o seguinte. Irmão, para de onde você está, reveja as suas ações, peça desculpas a todos aqueles que você ofendeu. Desculpas de verdade, mesmo que eles não aceitem. Mas que o teu pedido seja sincero. Tipo, eu peço perdão de verdade. Peça perdão e depois viva como quem tenha pedido perdão. Porque se não fizer isso, a sua prepotência vai lhe levar a fazer mais, mais, mais e mais. E no final das contas, você se arruinar. Eu não quero acreditar que você, Zé Bito, tenha 50 anos. Ou mais de 55, se tiver 50 anos. E que já tenha perdido o prazer de viver. Você, pelo que eu vejo, tem vontade de viver, tem vontade de trabalhar, tem vontade de fazer a vida e continuar despertando pessoas. O seu projeto de despertar mentes é nice, é bom. Só que você tem que passar a estruturar as coisas. Não deve falar de forma solta e agressiva tanto quanto fala. Principalmente quando se trata de momentos públicos. Tenha atenção, escute os outros. Mas no privado, você pode usar qualquer método que você puder para poder educar essas pessoas. Mas para um contexto público, tanto quanto o senhor tenta ensinar, é preciso que o senhor tenha medidas. Então, é isso. Vamos esperar o julgamento acontecer, se se chegou à procuradoria. Eu não sei, não sei como é que são esses processos todos. É bem provável que depois disso venham os julgamentos e tal. Então, vamos saber o que se terá dito nesse tal julgamento, quando o julgamento chegar. Se tiver gostado deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e a nota vai se ver no próximo vídeo. Por agora é tudo. Até breve. Tchau, tchau.